Acontece nos dias 13, 14 e 15 de setembro do Campo Sul do Serp, a 30ª edição do Seminário do Café em Patrocínio. Com a temática Um Olhar Diferenciado pelo Agronegócio, Produtividade, Qualidade e Sustentabilidade, o evento traz grandes especialistas que darão norte aos produtores no atual cenário econômico e climático. O Seminário do Café é considerado um dos principais eventos da cafeicultura do país, com uma programação técnica, difusão de tecnologias, além de oportunidades de negócios. A abertura oficial foi na manhã desta terça-feira, dia 13 de setembro, com a presença de grande público, parceiros, patrocinadores, produtores e autoridades. Foi otorgada a comenda Alisson Paulinelli ao cafector José Carlos Grossi. Os presidentes da carpa, de 87 a 2022, foram homenageados. José Carlos Grossi, Aguinaldo Zé de Lima, Wilson Oliveira, Marcelo Queiroz, Fred Elias e Oswaldo Nini. Também aconteceu o lançamento do livro O Sonho que Sonhamos Juntos, do produtor rural e empresário Maurício Carvalho Brandão, que conta a história do Café do Cerrado. que coloca à Célio Week Paula em dia a semana vista dodings, Federal DigitalENCIAL adoption, e Méi 7 8